Agora a gente chegou aqui, ó, aniversário do Miguel na escola, que vai ser do Paris Saint-Germain. E a gente tá arrumando, eu esqueci a toalha da mesa, mas tudo bem. Aí as crianças ficam ali, ó, mas eles não tão aqui, ó, aqui são outras crianças. E aqui é onde vai ser o lanchinho, que eu também esqueci a toalha. Bom dia! Bom dia! Bom dia pra quem faz aniversário hoje. Acho que agora ele vai acordar, porque hoje é o aniversário dele. E ele tá muito perereco de preguiça. Mingar, Miguelzinho, 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 tá na hora de ir pra escola. Esse é o aniversário. O meu aniversário está chegando! Eu adoro quando a Masha fala assim, pro urso. Miguel, o seu aniversário chegou! Ih, eu acho que agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora eu tô achando que... Opa, opa, opa! Parabéns! Bom dia! Hoje é o seu aniversário! Ei, preguiça! Gabriel, ó! Gabriel! Gente, que pessoal preguiçoso! Gabi, bom dia! Que isso, gente! Mas já começa nesse amor todo logo cedo! Gazeira, hoje é o aniversário do Guel, cara! Dê beijo nele! Miguel, acorda! Miguel, acorda! É seu aniversário! Fala pra ele! Miguel, acorda! É seu aniversário! Não tá dando certo? Então dá beijo na orelha! Não dá certo! Cosquinha, cosquinha, cosquinha! Miguel, acorda! Hoje é seu aniversário! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Eu vou fazer o bolo! Fazer o bolo? Ixi, caramba! A gente tinha que ter acordado mais cedo pra fazer o bolo, né? Agora já tá quase... Miguel! Miguel! Tá minhoco ele! Tá preguiçoso! Gabriel! Você acredita que agora ele tem sete anos? Acredita? Nunca mais vai ter um abraço de sete anos! Oh, meu Deus de mamãe! Mas vai ter abraços de sete anos! Miguel! Dá o primeiro abraço de sete anos! Miguel! Ai, o primeiro abraço de sete anos! Você vai ou não pra sua festa da escola? Hein? Chuva de cosquinha nele! Chuva de cosquinha nele! Chuva de cosquinha nele! Sete horas só de cosquinha nele! Vamos fazer? Hein? Ih, quanta preguiça! Ó, hoje também, além do seu aniversário do Miguel, é a festa deles dois, que eles gostam de fazer festas de aniversário juntos. E a festa vai ser de quê? Do Botafogo, né? É, Miguel? Ah, uma vez Flamengo! Ah, uma vez Flamengo! E a escola, sua festa na escola vai ser de quê? PSG! Ah, PSG! Sete anos, Miguel! Eu não quero que você faça sete anos! Eu já falei! Eu já falei pra você! Não pode fazer sete anos! Tá ficando muito grande! Ai, meu Deus do céu! Gabriel! Gabriel! De pegar também, hein? Que tu fez quatro anos! Quem deixou tu fazer quatro anos? Hein, Gabriel? O Miguel? Oi! Dá abraço de sete anos! Quero dormir! Ah, então não vai pra festa da escola! Tô com sono! Vamos, Gabi, pra festa sem o Miguel? O que é isso? É... É... Lego... Um... Um... De... Co... V... É... É... Lego... Cidade do Lego, ó! Da polícia! Do PS4! E agora? Viva 23! Agora é o último! Ai, você sabe o que que é? Da Barbie! Da Barbie! Da o que? Barbie! Não, não é não! Uma laranja! Não é só isso? Você comprou coisa do jogo? Só isso! Só isso! Você comprou coisa do jogo? Aí é surpresa! Não sei! Mas o que que você tinha me pedido? O quê? Mas o que que você tinha me pedido? O FIFA 23, né, cara? Vai com essa roupa pra escola hoje, ó! Dá! Agora a gente chegou aqui, ó! O aniversário do Miguel na escola Que vai ser do Paris Saint-Germain E a gente tá arrumando Eu esqueci a toalha da mesa Mas tudo bem Aí as crianças ficam ali, ó! Mas eles não tão aqui, ó! Aqui são outras crianças E aqui é onde vai ser o lanchinho Que eu também esqueci a toalha Mas tudo bem Vai chegar a toalha a tempo E agora é esperar A sala do Miguel É aquela sala lá em cima ali, ó! Ali é a sala do Miguel Mas a sala dele tá toda fechada Porque ele tá na aula de inglês agora Daqui a pouco o Pedro aparece E é isso! Agora vem ele, ó! Que a turma dele saiu Tá com vergonha? Olha lá o bolo, cara! Tá ali com a sua avó Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tí, bú Miguel, Miguel, Miguel A sobra, Miguel Essa não, essa não Gente, olha só o estado Desse... Pausa aí, Miguel Olha só o estado Desse quarto Esse painel aqui A gente colocou Esses dias A gente colocou Esse papel de parede Esses dias, olha só Uma bola de futebol ali Chuta ela, Miguel, chuta Então A gente botou Esconder as bolinhas Vai chutar o pé, cara Aí A gente já começou a arrumar Mas assim, é tanto brinquedo Meu Deus do céu Fico nervosa Com tanto brinquedo Tanto brinquedo Que não brinca Não é? Vamos doar Esses brinquedos todos Vocês são o que? Mímicos? Igual? É gêmeo? Um faz uma coisa O outro faz também? Balança a cabeça E ele balançou pra sim E você balançou pra não Aí a gente colocou Essa cortina Que sobe assim E corta bastante O sol Aí tem que arrumar Esse monte de brinquedo aqui Que pelo amor de Deus Vamos almoçar Aniversariante? Mãe, quando é que você vai esconder? As bolinhas? É Fecha o olho Vai lá pra fora Que eu vou esconder Eu acho que tem alguém Fecha o olho, Gabriel Fecha o olho Eu vou bater mal Tá de olho fechado, Gabriel? Tá de olho fechado? Vou Então tá bom Aí, gente Olha lá De olho fechado Ó Essa cômoda aqui Que eu comprei Pra botar a roupa deles Mas que ainda não consegui Olha a quantidade de roupa Que tem aqui Pode ir? Pode Não Não pode Não escondi ainda Falta só uma Falta só uma bolinha Fecha o olho Gente, eu vou esconder Pode ir Pode ir Pode ir Eu vou fazer bagunça Bagunça? Mais do que já tá bagunçado, cara Sabe quem é que vai no teu aniversário hoje? Pedro Do Flamengo Você A Rascaeta Do Flamengo E Vidal Vidal Do Flamengo E você não sabe quem mais vai Que é uma surpresa Não é do Flamengo Quem você acha que é? Acho que eu sei Quem? Neymar Neymar não pode Por quê? Vai tá viajando Também? Gabriel 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 Gabigol E Neymar Estão viajando Mas O outro Quem é o outro Que vai? É o Mapê Não, o Mapê Não tem como O Mapê O Mapê da França Não, o Messi não dá Argentina Quem você acha que é? É brasileiro? Brasil Richardson É ele É ele É ele, Gabi Richardson A dica Tá perto de você Tá Tá do seu lado Pokémon Gosto muito de Pokémon Ó o Miguel Tá dando bagunça Ih, Gabi Tá frio 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 Miguel Miguel Gabriel Tá quente Gabriel Vai queimar a mão Gabriel Vai queimar a mão Gabriel Ai, Gabi Onde bater É pintar Gabriel Vai queimar a mão Vai, Gabi Ai, meu Deus Vai queimar o nariz agora Ai, meu Deus Do céu E agora A outra, Gabi A outra Eu nem Eu sei editar Outra dica Outra dica? Eu sei editar Comida Achou Eu gosto de fazer comida E outra dica Eu gosto de dormir Gosto de dormir Não, Miguel É pra ele, Miguel Ih, vai queimar a mão, Gabriel Vai queimar Ai, gente Tô com uma tosse Vai queimar a mão, Gabriel Vai queimar a mão Ai, queimou a mão Vamos almoçar Vamos almoçar O que que é isso, gente? Escolher o almoço do dia Macarrão Que é o que ele mais gosta, né, Gabi? O gato A mãe tá comendo macarrão É de garfo, né, Gabi? Ei, eu também Aham Macarrão sem cortar Come Eu adoro Mãe, eu também Desse macarrão Quase o tamanho De uma pulseira, né, Gabi? Ai, que porcaria Ai, que porcaria Foi, Gabriel, você Sou eu que? Ah, a gente tá jogando O jogo da velha Essa vai ser a lembrancinha Do aniversário Uma das lembrancinhas, né? Miguel, Gabriel Eu fui Peraí, Miguel Ó Miguel, Gabriel Parece até a bola Do teu quarto Essa aqui Não parece? É, eu também tinha uma dessa Pra gente escolher Aí ele é a bolinha Eu sou o X Vai Sacada Eu queria colocar isso Vai perder, vai Vai perder Não é nada Sou crack Crack Eu sou o time da mamãe Eu sou doido Eu sou do time da mamãe Ai, Miguel Zira Mais um pouquinho Calma Vai, Miguel Vai, Gabi Vai da velha Não sei o que a gente vai fazer Vai, Gabi Bota aí Em qualquer lugar Vai da velha, amor Vai da velha 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 Deu velho Deu velho Sentou pra comer Coloquei meu ali já E a gente já colocou Nossa ali Daí, Gabi Ai, acho que vai ganhar Pra que? Toma, mãe Ai, bebezinho Ai, bebezinho Ai, Pepe Calma, Gabi Calma Vai, Gabi Ai, como Caraca Ele ganhou Gabriel Eu nem vi Caraca, Gabriel Desculpa Eu não vi Fiquei ceguetinha Mas olha só Nem eu vi Porque eu ia ganhar Mas olha só Se eu coloco Peraí Deixa eu explicar pro Gabi Uma coisa Você queria que eu colocasse aqui Não, queria que você colocasse aqui Mas eu botei Tá Você queria que eu colocasse Tira aí, Miguel Você queria que eu colocasse aqui Vai, Miguel Não Vai, Miguel Você vai ganhar de novo De um jeito ou de outro Ele ia ganhar, Gabi Ele fez uma dupla boa ali Que ele ia ganhar de qualquer jeito Aê Ganhamos Não, eu Nós dois Nós dois ganhamos Quero mais, mais Então, vambora Gabriel, você não comeu nada Ó, Miguel Já tá quase acabando Já tô terminando Eu vou acabar primeiro Mais um pouquinho de macarrão Mais um pouquinho de macarrão Tabula Pássaro Pássaro Vambora Então já tô hut